Eu tô gravando aqui nas backgrounds do Paraguai aqui e eu quero dizer que sou eu, ele, ele, também, eu não consigo segurar, então vou segurar assim. Esse vídeo é horrível. Beleza, eu vou falar sobre os vídeos que eu não postei semana passada e ele é live que doido, eu tô falando dos vídeos que eu não postei, semana passada porque eu já vou passar, entendeu? É por isso que eu não postei. Eu não tenho orgulho do meu canal do YouTube, nem os vídeos que eu quero fazer que tenham orgulho, então eu odeio esse canal que eu fiz. Não se inscreva. Não se inscreva. Tchau.